Fala rapaziada, estou aqui de volta com outro vídeo. Hoje é um vídeo rápido para responder uma pergunta que é recorrente aqui no canal. Fiz o motor do meu carro e continuou fumaçando. Isso é normal? Então pessoal, toda hora tem alguém com essa pergunta, uma dúvida muito comum aqui no canal. Eu vou tentar esclarecer rapidamente para vocês. Vamos lá. Fez o motor do carro e continuou fumaçando. É problema, é risco, é normal? Pode ser normal e pode ser um problema, indicar um problema grave de montagem de retífica. Eu vou explicar para vocês como vocês podem ver isso. Vamos lá, vamos dar um exemplo dessa palha aqui. Essa palha fez motor e ela continua sendo fumaça. Mas se você tirar ali a sonda, o escapamento, ver lá atrás no cano de descarga dela, vai ver que está tudo sujo de óleo, de carbonização. Velho, por quê? O motor que estava aqui antes estava tão ruim que carbonizou, jogou óleo para o escape inteiro. Então, a gente fez motor, botou o motor. O motor não sai mais fumaça, mas essa sujeira que está no escapamento começa a evaporar conforme o escapamento vai esquentando e começa a sair fumaça. Aí dá a impressão que o motor ainda está fumando, mas não é. A sujeira do escapamento está sendo queimada e até sair essa sujeira vai demorar um tempo, vai ficar saindo fumaça um bom tempinho aí, dependendo de quanto tempo você anda com o carro, qual a sua frequência. Vai demorar um bom tempinho até queimar tudo e começar a ficar seco e parar de sair a fumaça. Porém, pode significar um problema grave. E como é que você pode ver isso? Tem um jeito que é batata. É só você olhar o termômetro do motor. Não sabe o que é o termômetro do motor? As velas. Anda com o carro, anda um bocado com o carro, espera esfriar, tira a vela. Se você ver que a vela está suja, está com impureza, com óleo, melada de óleo, pode ter certeza que tem algum problema no motor, seja alguma coisa quebrada, seja erro de montagem, como eu falei, erro da retífica, mandar uma coisa errada, e a vela está queimando alguma coisa que não deveria queimar. E por isso que ela fica com aparência incorreta, fica suja. Então, como ela está ali dentro do cilindro, ela está participando diretamente da combustão, tudo que está queimando ali está interferindo nela, ela fica marcada com a sujeira, com a impureza que está acontecendo ali. E por isso que a gente chama até de termômetro do motor, ela está direta ali no cilindro. E aí você consegue ver, se ela estiver com esse problema, pode acertar que tem alguma coisa errada. Mas se ela estiver limpinha, igual essa aqui, é nítido que o motor está funcionando e é problema no escapamento. Beleza, pessoal? É uma dica rápida, espero que tenham curtido. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri